Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor Estou com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Nordeste é segundo em motocicletas e Bahia lidera Jeep lança primeiro modelo eletrificado, o Compass 4 Bahia Mitsubishi apresenta a linha 2023, The Eclipse Cross Chevrolet mostrou as inovações do Onix no Lollapalooza Nova Ram 3500 chega ao Brasil em duas versões E a prova histórica da Stock Car no Rio de Janeiro é nesse final de semana Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música A Bahia lidera o mercado de motocicletas na região Nordeste Que é a segunda do país, confiram Música Estratégica para o setor de duas rodas A região Nordeste é o segundo maior mercado das motocicletas Motocicletas produzidas nacionalmente no Polo Industrial de Manaus De acordo com dados da Associação Brasileira dos Sabricantes de Motocicletas Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo No primeiro bimestre foram licenciadas 49.975 motocicletas na região O que corresponde a um crescimento de 13,8% na comparação com o mesmo período de 2021 43.928 unidades e a 30,5% do total emplacado no país Com mais de 6,6 milhões de pessoas com habilitação na categoria A O Nordeste apresenta a proporção de uma motocicleta para cada sete habitantes A mesma média brasileira, isso demonstra o potencial de crescimento da região A demanda por motocicletas cresceu muito nos últimos anos Por ser um veículo ágil, econômico e com baixo custo de manutenção Além de fonte de renda para boa parte da população Mais recentemente, a constante alta nos preços dos combustíveis Também tem levado muitos consumidores a optarem pela motocicleta no dia a dia E segundo a Abracico, a perspectiva é de que o setor de duas rodas no Nordeste Avance ainda mais ao longo de 2022 Outro ponto importante é a maior disponibilidade de crédito A chegada dos bancos digitais gerou maior concorrência no mercado financeiro E a oferta de linhas de crédito para o consumidor No ano passado, por exemplo, o total de licenciamento nos nove estados Foi de 309.486 unidades O que corresponde a uma alta de 9,3% na comparação com 2020 Com 283.266 motocicletas Com 10.642 motocicletas e 21,3% de participação no mercado A Bahia foi o estado que mais emplacou motocicletas no primeiro bimestre Em segundo lugar, ficou Pernambuco 8.964 unidades e 17,9% dos licenciamentos Seguido bem perto pelo Ceará, 8.633 unidades e 17,3% Em termos percentuais, o Maranhão foi o estado que mais registrou o maior crescimento De janeiro a fevereiro deste ano, foram emplacadas 6.953 motocicletas Alta de 22,2% na comparação com o mesmo período de 2021 5.691 unidades De acordo com o levantamento da AbraCiclo As três categorias mais emplacadas na região foram a Street 26.646 motocicletas e 53,3% de participação no mercado Trail, 11.162 unidades e 22,3% E Motoneta, 7.542 motocicletas e 15,1% Já no ranking por motorização, a liderança é das motocicletas de baixa cilindrada Até 160 cilindradas, com 44.517 unidades e 89,1% do mercado Os modelos de 161 a 449 cilindradas responderam por 9,7% dos negócios Com 4.846 unidades Já os emplacamentos com motocicletas acima de 450 cilindradas Totalizaram 612 unidades, o que corresponde a 1,2% do mercado As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus Fecharam o primeiro bimestre com a produção de 190.589 unidades Segundo o levantamento da AbraCiclo, o volume é 70,7% superior Ao registrado no mesmo período do ano passado 111.645 motocicletas A marca de 190.000 unidades havia sido alcançada no primeiro bimestre de 2020 Antes da primeira onda de Covid-19 no país Quando foram produzidas 194.734 motocicletas Em fevereiro, 107.046 motocicletas saíram das linhas de montagem O melhor resultado para o mês desde 2015 Naquele ano foram produzidas 110.823 unidades Ainda de acordo com dados da associação O desempenho do setor foi 28,1% superior ao registrado em janeiro E 84,5% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado Chegou o primeiro Jeep eletrificado do país O Compass Série S Ford Bahia Com autonomia superior a 900 km No modo híbrido, segundo a montadora Confira! Uma nova era começa no Brasil Com a chegada do inédito Jeep Compass S Ford Bahia Híbrido Plug-in O SUV eletrificado mais capaz do segmento Estreia com ainda mais performance, sofisticação e eficiência Elevando os atributos que tornaram o Jeep Ícones da categoria para um patamar inédito Seus motores permitem uma potência combinada de 240 cavalos Com 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos Consumo urbano de 25,4 km litro E possibilidade de rodar quase 50 km de forma 100% elétrica Com recarga em menos de duas horas O Compass Série S Ford Bahia é o primeiro fruto de uma série de produtos eletrificados Que a Jeep reserva para o Brasil Ele reúne todo o expertise da marca para entregar capacidade off-road Que só um Jeep possui com eficiência e performance únicas Incluindo o sistema de tração nas quatro rodas Com quatro modos de condução HDC, controle eletrônico de descidas E função 4WD-Lock e 4WD-Lol Entre os principais equipamentos de série Há uma ampla oferta de avançadas assistências à condução Como frenagem autônoma de emergência Alerta de mudança de faixa Com correção de farol auto-automático Com o novo Compass Série S Ford Bahia A Jeep inicia um novo momento no Brasil Com foco na eletrificação Mas sem abrir mão da performance e capacidade off-road Que sempre fizeram parte de sua história O uso da tecnologia híbrida Plug-in dá aos clientes Uma versatilidade superior permitindo, por exemplo, rodar com o carro Sem gastar uma gota de combustível por até 44 km No entanto, ele também pode usar o modo e-save Recarregando a bateria enquanto o motor térmico atua Assim, é possível ter a liberdade de ir muito mais longe com o Jeep E ainda curtir todos os sonhos da natureza em qualquer aventura Usando o modo elétrico, um silêncio quase absoluto do veículo Esses são diferenciais para quem busca o contato com a natureza E não abre mão da sustentabilidade Vale destacar ainda a economia de combustível Que o proprietário pode ter É possível economizar mais de 120 litros de gasolina por mês Considerando o uso em modo elétrico Dentro do máximo da autonomia e consumo médio Com tudo isso, o lançamento da plataforma Forbaier É um importante passo da Jeep Para que a marca se torne referência em tecnologia premium eco-friendly O novo modelo tem a garantia exclusiva de 5 anos Para bateria de tração, bateria de alta tensão E sistemas elétricos do modo híbrido Que complementa a proteção completa de 3 anos oferecida em todos os modelos Jeep A grande atração do novo compas Forbaier Híbrido Plug-in reúne o que há de melhor da engenharia da Jeep Sob o capô, ele usa o já consagrado motor T270 Turbo Que nessa configuração é movida gasolina E alcança 180 cavalos de potência E 270 Nm de torque Ele é acoplado a um câmbio automático de 6 marchas E auxiliado por um motor elétrico Que também cumpre a função de gerador Esse conjunto gera tração no eixo dianteiro E também produz eletricidade para as baterias No eixo traseiro, fica o segundo motor elétrico Capaz de gerar 60 cavalos E 250 Nm de torque Que está disponível em qualquer rotação Esse conjunto compacto é conectado diretamente ao eixo traseiro Permitindo que o compas Forbaier Híbrido Plug-in Mantenha a tração nas 4 rodas Ao mesmo tempo em que dispensa o cardan O novo compas Forbaier Híbrido Plug-in Apresentou um novo desafio ao time de design da Jeep Pois é essencial que ele seja facilmente identificável Mas sem perder os traços marcantes do SUV Que é líder de seu segmento Por dentro, a luxuosa cabine do novo compas Recebeu costuras contrastantes exclusivas Que ajudam a adornar o painel Com um quadro de instrumentos Full Digital de 10,25 polegadas E sistema multimídia Adventulo Intelligence De 10,1 polegadas Com Android Auto e Apple CarPlay sem fio Outra diferença no interior É a presença de novos comandos ao redor do motorista Exclusivos para ajustar o trem de força eletrificado Do compas Forbaier Híbrido Plug-in Além dos botões adicionais O compas Forbaier possui uma segunda tampa No paralama traseiro esquerdo Destinado ao conector de recarga Pelo programa brasileiro de etiquetagem veicular O compas Forbaier Híbrido Plug-in Alcança um consumo urbano de 25,4 km litro Com autonomia de 927 km Na rodovia, pelos mesmos padrões O consumo é de 24,2 km litros Os números de eficiência surpreendentes Contrastam com o desempenho digno de um esportivo Com potência combinada De 240 cavalos O 0 a 100 km por hora é cumprido Em somente 6,8 segundos Com velocidade máxima de 206 km por hora Estamos de volta com o programa da E-Motor E a linha 2023 Do Mitsubishi Eclipse Ciclois Acaba de ser lançado pela montadora E a grande novidade é o design Confira! A Mitsubishi Motors apresentou ao mercado brasileiro A linha Eclipse Cross 2023 SUV compacto Que traz o mesmo DNA 4x4 Característica da marca dos 3 diamantes Com design renovado Alta tecnologia embarcada E motor turbo Que garante uma excelente experiência ao volante Produzido na fábrica da HPE Automotores em Catalão, Goiás A linha Eclipse Cross 2023 Tem como principal novidade O design externo Totalmente renovado Com o novo conceito Dynamic Steel Evolution Que representa uma evolução Em toda a identidade visual da marca Mais do que uma aparência atualizada O Eclipse Cross 2023 Entrega uma dirigibilidade De alto nível E a possibilidade De se explorar mais as atividades ao ar livre De passar momentos mais próximos da natureza E das belas paisagens do Brasil Tudo por conta Dos eventos, ralis e passeios Que a marca promove Já há 26 anos O Eclipse Cross oferece tudo isso Aliado a muita tecnologia embarcada Sofisticação A um prazer imenso Em termos de dirigibilidade Agora com o novo design A linha Eclipse Cross 2023 Já chegou ao mercado Com as seguintes versões GLS, HPE, HPE e HPE, SS, AWC É na aparência externa Que o Eclipse Cross 2023 Teve suas principais atualizações A começar pela traseira Que foi totalmente redesenhada A mudança proporcionou ao modelo Um ganho na área do porta-malas De 14% Em relação à versão anterior Os faróis traseiros Chegam em LED E também foram redesenhados De forma a harmonizar Com o novo design Da tampa do porta-malas O mesmo ocorreu Com o para-choques traseiro Pintado na cor do veículo E que traz acabamentos Em prata Ou em black piano Nas versões HPE, HPE-S E HPE-SS, AWC O Skate Plate integrado É de série E pode vir em preto Ou na cor da carroceria De acordo com a versão Disposto acima do porta-malas O aerofólio traseiro Também foi redesenhado E chega na cor da carroceria As laterais também mudaram E agora trazem molduras logo abaixo das portas Pintadas na cor do veículo As rodas de 18 polegadas em liga leve Trazem novo design E reforçam o aspecto esportivo Do Eclipse Cross 2023 A grade da entrada de ar frontal Também foi atualizada De forma a oferecer um visual mais arrojado Ela é revestida com acabamento em black piano Ou em preto De acordo com a versão A linha Eclipse Cross 2023 Chega com uma grande variedade de cores de carroceria A disposição dos clientes Ao todo São sete opções diferentes Nas versões topo de linha Os bancos dianteiros Contam com ajuste elétrico E sistema de aquecimento Para os dias de temperaturas Muito baixas Em todas as versões Os bancos da frente São oferecidos com design esportivo Espuma de dupla densidade Com retenções laterais E uma linha central Que deixa o corpo em posição perfeita Para a condução Já os bancos traseiros São reclináveis Com oito níveis de inclinação do encosto Maximizando o conforto De quem viaja no banco de trás Em todas as versões O Eclipse Cross 2023 Conta com o moderno motor Mivec Turbo 1.5 litro De dupla injeção 165 cavalos de potência E 25,5 kgfm de torque Desenvolvido sob o conceito da Alcinsheim O propulsor entrega o torque máximo De baixas faixas de giro Proporcionando maior eficiência energética E desempenho Menor consumo de combustível E um rodar agradável O Powertrain é combinado A transmissão CVT Com o sistema Invex 3 Que se adapta ao modo de dirigir De cada motorista Para mais esportividade O câmbio tem tecnologia Que simula uma transmissão De oito velocidades Com Pedal Shift Na coluna de direção Que permitem trocas manuais de marcha A versão topo de linha Conta com o exclusivo Super All Well Control S-AWC Um sistema de controle dinâmico Integrado à tração Que garante uma rodagem segura Em qualquer tipo de terreno O motorista pode optar Por três modos de condução Alto, Snow e Gravel Dependendo das condições De cada tipo de terreno Visando melhorar a precisão Na condução e estabilidade Sobretudo em vias escorregadias E foi durante o festival Do Lollapalooza Que a Chevrolet Apresentou as inovações Da linha 2023 do Onyx O seu campeão de vendas Confira A Chevrolet aproveitou A realização do Lollapalooza Brasil E a forte identificação Do modelo Onyx Com o evento Por ser um veículo Que aposta na conectividade Inovação E que dita tendências Para apresentar as novidades Da linha 2023 Do seu campeão de vendas A edição do Lollapalooza Brasil Deste ano Aconteceu no Autódromo De Interlagos Em São Paulo Mas a Chevrolet Começou suas ações antes Com o Onyx Day Evento envolvendo Os clientes do modelo A Chevrolet Estreou como patrocinadora Master do Lollapalooza Brasil Em 2014 E desde então Apresenta a cada edição Alguma importante novidade Relacionada ao Onyx Desta vez A marca aproveitou O festival Para mostrar Antecipadamente Inovações do modelo Que chegará As lojas Nas próximas semanas Já como linha 2023 Além do novo hatch O público Viu a presença inédita Da configuração Sedã do Onyx No evento A linha 2023 Do Onyx Traz novidades De acabamento E de conteúdos Que deixam O veículo Ainda mais atrativo A versão Premier A mais sofisticada Da gama Ganha por exemplo Rodas de aro 16 Com novo design Com superfície usinada Fundo escurecido metálico E aros flutuantes Cromados Para combinar Com o inédito friso Das maçanetas Das portas Em mesmo tom Os novos itens Ampliam a lista Já composta Por equipamentos Como sensor De ponto cego Assistente De estacionamento Automático E bancos Com revestimento Premium Outro modelo Exibido Como destaque Durante o Lollapalooza Brasil Foi o Onyx RS Isto porque A versão Com design Esportivo Tem forte Identificação Com o público Do festival Não apenas Pelo apelo visual Mas também Pela questão Da conectividade Já que o modelo Ganhou recentemente O pacote Com Wi-Fi Nativo OnStar Mais Chevrolet App Multimídia MyLink Com proteção Sem fio Para Android Auto E Apple CarPlay Além de atualização Remota De sistemas Eletrônicos Do carro Igual as configurações Mais sofisticadas Da linha Vale destacar Ainda Que a versão Intermediária LTZ Passa a contar Com rodas De alumínio Maiores Agora com 16 polegadas Todos os veículos Da linha 2023 Trazem ainda O pacote Mecânico Recém atualizado No início Do ano Com mudanças Na calibração Do motor E da transmissão Nos sistemas Eletrônicos De exaustão Indução E armazenamento E distribuição De combustível Tudo isso Trouxe melhor Dirigibilidade Ao veículo E redução Significativa Da emissão Média De gases A nova Ram 3500 Chega ao Brasil Em duas ações Com muitas Novidades Tecnológicas E de segurança Uma grandona Para fechar Confira Desde que a primeira Ram 2500 Foi importada Oficialmente Para o Brasil Em 2005 Nunca houve Uma picape Superior a ela No mercado Em abril De 2021 A marca Ram Começou as entregas Do seu segundo produto A 1500 Rebel E agora Menos de um ano Depois Está chegando A nova Ram 3500 Para representar Não apenas O novo topo Da marca Mas de todo O segmento De picapes A novidade Já está Nas 55 Concessionárias Da Ram Para entregar Doses ainda Maiores Dos quatro Pilares Da marca Força Capacidade Luxo E tecnologia A 3500 É o primeiro Modelo da Ram A ser lançada Em duas versões Bem destacadas A Laranier Que inclui ainda A opção Night Edition E a Limit Longhorn Configuração Inédita No país Que carrega A máxima De sofisticação Dentro da marca O coração O coração Da Ram 3500 É o icônico Motor Camis Turbo Diesel De 6.7 litros Em uma versão Ainda mais forte Com seis cilindros Em linha Essa verdadeira Usina De força Despeja 377 cavalos De potência A 2800 Rotações Por minuto A maior potência Entre todas as picapes A diesel No Brasil São 12 cavalos A mais Do que na Ram 2500 Ainda mais impressionante É o torque De 1150 Nm A 1700 Rotações Por minuto Número recorde No segmento E superior Em 65 Nm Ao da Ram 2500 Diferente da 2500 A Ram 3500 Conta com o sistema SCR Select Catality Reduction Que utiliza O Arla 32 Para tratar Os gases De exaustão E reduzir A emissão De poluentes Além de todo Esse poderio O propulsor É tecnicamente Muito avançado Entre vários destaques O bloco é feito De ferro fundido Vermicular Material que proporciona Maior resistência Estrutural Menores níveis De ruído Vibração E aspereza E ajuda a reduzir O peso geral Do conjunto De última geração A turbina É de geometria Variável VGT Quanto ao sistema De transmissão O câmbio É automático De 6 marchas Por meio De comandos Eletrônicos No painel O condutor Escolhe Entre os 3 Modos de tração 4x2 4x4 Ou 4x4 Reduzida E o diferencial Traseiro É antideslizante A nova Ram 3500 Tem números Inigualáveis Quando se fala Em carga De 1.752 E o responsável E o responsável Não é somente O motor Camus E toda a sua força Há outros fatores Determinantes Como o chassi Extremamente rígido Formado com 98,5% De aços De alta resistência E a suspensão Exclusiva Com molas Longitudinais Resultando em Muita aptidão Para o trabalho pesado Dessa forma A 3500 É capaz de transportar Uma carga De até 1.752 Quilos E rebocar Até 9.021 Quilos Muito à frente De qualquer outra Picape vendida No Brasil Até mesmo A Rã 2500 Que pode carregar 1.088 Quilos E rebocar 7.861 Quilos Respectivamente 664 Quilos E 1.160 Quilos A menos Externamente A Rã 3500 Limite De Longord Se destaca Por grade E rodas Exclusivas E pela pintura Two-tone Bicolor Com a parte superior Da carroceria Em branco Pérola E com a porção Inferior da cabine Arcos de roda Para-choque E detalhes da roda Em marrom Walnut Outra combinação Existente Apenas Na versão De topo Da Rã 3500 É vermelho Delmônico Também paralisada Com os acabamentos Cromados O nível De recursos Tecnológicos De série Da Rã 3500 Limited Longhorn É mais um ponto alto Todas as versões Da nova Rã 3500 Contam com Câmera 360º Que facilita as manobras Com a picape Full Size De mais de 6 metros De comprimento Sensores de estacionamento Dianteiro E traseiro Além da exclusiva Câmera de caçamba Útil para monitorar cargas Ou facilitar o acoplamento Do trailer Outro detalhe Desta versão Laramie É a central multimídia O Connect Uma tela De 12 polegadas A maior da categoria E conexão Sem fio Para Android Auto E Apple CarPlay Para dois Smartphones E cancelamento Ativo De ruídos externos Aquecimento E ventilação Dos assentos Dianteiros Os laterais De trás Também são aquecidos E aquecimento No volante Os ajustes Dos pedais Possuem ajustes Elétricos Algo incomum No mercado E bancos Dianteiros Ajustes elétricos De 10 posições E duas memórias Para o motorista Completo a lista De equipamentos As nove portas USB Sendo quatro Do tipo C Espalhadas Pelo console central Que também Acomoda o notebook De até 15 polegadas Além de duas tomadas De 115 volts De padrão norte-americano E quando o assunto É porta-objetos A nova RAM 3500 Conta com dois compartimentos No assoalho Da segunda fileira De bancos Que podem ser removidos Para facilitar a limpeza Bem como o outro Abaixo do assento Da segunda fileira De bancos E uma plataforma Que pode ser aberta Para transportar Uma carga No interior da picape Ou até mesmo Dar lugar A um colchão Afinal A grandalhona Possui mais de Dois metros De largura Está quase tudo pronto Para a histórica Corrida Da Stock Car No aeroporto Do Rio de Janeiro Confira Programado para esse final de semana O GP Galeão É a prova que marcará O retorno da categoria Ao Rio de Janeiro Após 10 anos de ausência A terceira etapa A terceira etapa da Stock Car Será realizada no aeroporto internacional Tom Jobim Rio Galeão Tornando-se a primeira do país A acontecer em um aeroporto comercial Em atividade O evento também contará O evento também contará com a segunda etapa Da Stock Series Categoria de acesso ao principal campeonato Do automobilismo sul-americano O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro não recebe provas Do automobilismo nacional Desde 2012 Quando foi demolido O histórico autódromo De Jacarepaguá Uma das pistas mais importantes Do esporte a motor nacional Indo sediado Inclusive O GP do Brasil De Fórmula 1 A última prova Da Stock Car No Rio Aconteceu no dia 15 de julho Daquele ano E teve a vitória Do paulista Alan Kodair Que permanece Na categoria Para disputar O título De 2022 A Stock Car Pro Series Irá inaugurar Em 2022 Um tipo de circuito Que poucas categorias Em todo o mundo Foram capazes De frequentar O maior campeonato Automobilístico Do Brasil Realiza nesse final de semana A primeira corrida Em um aeroporto comercial Na história Do esporte nacional A prova Está sendo disputada Em uma pista No aeroporto internacional Rio Galeão Tom Jobim Situada na ilha do governador Na capital fluminense A iniciativa Marca também As comemorações Dos 70 anos Do Rio Galeão Inaugurado em 1º de fevereiro De 1952 O Rio Galeão É um aeroporto carioca De padrão internacional Que deixou de ser Apenas um local De chegadas E partidas Passando a desenvolver A captação E recepção De grandes eventos Para o Rio de Janeiro A concessionária Que gere o aeroporto Transformou A sua pista comercial 1028 Considerada A maior do Brasil E um autódromo Para receber A Stock Car ProSeries Sem causar Qualquer impacto Na operação Do terminal Durante a realização Da prova O Rio de Janeiro É a porta de entrada Do turismo Para o Brasil Tendo-se destacado Como um excelente Anfitrião Para os grandes eventos A cidade tem Um grande potencial Turístico E econômico E é a segunda Região metropolitana Do país O estado Do Rio de Janeiro É sede De algumas Das principais Equipes Da história Da categoria A ponto De Petrópolis Já ter sido Carinhosamente Chamada Da capital Da Stock Car Dono De cinco Títulos E maior Campeão Em atividade O carioca Cacabueno É um personagem Que virou Sinônimo De Stock Car Além disso A cidade Do Rio de Janeiro Também já Cediou 42 provas Da categoria Desde o seu surgimento Em 1979 A capital Fluminense Foi ainda Palco da estreia Da famosa Corrida do Milhão Realizada no ano De 2008 Em Jacoarepaguá O maior vencedor Do GP carioca É Ingo Hoffman Com oito primeiros lugares Entre os competidores Em atividade Cacabueno Lidera Com três vitórias E é isso aí O programa Bahia Motor De hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que temos um encontro Marcado Na próxima semana No mesmo horário Tchau 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 Tchau